Aranjeira Aranjeira é dança muito apreciada Num bofandango pela gauchada Tem sapateio, tem sarandeio Abre a porteira pra passar no meio Aranjeira é dança muito apreciada Num bofandango pela gauchada Tem sapateio, tem sarandeio Abre a porteira pra passar no meio Aranjeira Um, dois, três, seu ritmo é cheio de graça Vai passando o trem Um trem que não solta fumaça Aranjeira Um, dois, três, seu ritmo é cheio de graça Vai passando o trem Um trem que não solta fumaça Aranjeira vai, aranjeira vem Era um trenzinho, mas já virou trem Dança a chinoca com o peão Era um trem, mas já virou tremzão Aranjeira vai, aranjeira vem Era um trenzinho, mas já virou trem Dança a chinoca com o peão Era um trem, mas já virou tremzão Vem dançar um, dois, três Num, dois, três, seu ritmo é cheio de graça Esse trem não faz fumaça Mas faz levantar coelha Vem dançar um, dois, três Num, dois, três, seu ritmo é cheio de graça Esse trem não faz fumaça Mas faz levantar coelha Aranjeira vai, aranjeira vem Era um trenzinho, mas já virou trem No, dois, três, seu ritmo é que